Hoje quero começar dando um beijinho bem fofinho na Laurinha, linda de olho azul que eu conheci hoje com a vovó Sandra, parece mãe, tão novinha. Então um beijo pras duas e eu tô aqui na Marisela e vou mostrar pra vocês o que chegou da nova estação. E vou começar pra criançada, olha só gente, já que o beijo é pra Laurinha hoje, olha pijaminhas, tem até os travesseirinhos, se você quiser dar de presente com a oração do anjo da guarda, né? Olha cada pijaminha lindo, tem pra todas as idades, é um pijaminha fresquinho, ele é de manga longa, mas é fresquinho porque é meia estação, né? É meio calor, meio frio, começa a dar uma esfriadinha à noite, tem até um flaneladinho aqui, se a criança já sente mais frio. E tem conjuntos com preços incríveis, olha, R$ 20,90, R$ 16,90 de moletom, R$ 33,90, olha esse aqui, R$ 23,90, tem mais de R$ 31,90, R$ 23,90, são conjuntos de moletom planelados, outros não, mais fresquinhos. Mas tudo de qualidade, pras meninas e pros meninos, tá? Lembrando que aqui na Marisela Modos aceita cartão de crédito, tem crédito de diário próprio, divide até 6 vezes no cartão, olha aqui, R$ 16,90 pros meninos, da Fachini. Olha, R$ 21,90, e lembrando que aqui também tem os tênis, aqui tem tudo, é completo pra criançada e acabou de chegar e o preço tá imperdível, gente. Tem que aproveitar, porque preço assim, olha, Marisela Modos tá arrasando. E tem peças avulsas, olha aqui, R$ 17,90, olha que graça. Aí vai R$ 19,30, R$ 15,20, essas legs são incríveis. Tem as blusinhas, olha, por R$ 10,90, tem bastante peça avulsa com preços incríveis também, pras meninas e pros meninos sempre. Jeans, moletom, a partir de R$ 9,90. Então, gente, olha, não dá pra perder, viu? Chegou o que tá usando e o que vai usar com preços da... Quer dizer, chegou a nova estação com preços da estação antiga. Agora, se a criança ou adolescente, pré-adolescente, que precisa ir numa festinha, uma roupinha mais fecha, chegou também na Marisela, olha. Ela pensa em tudo, no sapatinho de verniz, na botinha, com... Olha aqui, que fofo esse sapatinho, fala a verdade. Então, a Marisela Modas, são mil e uma possibilidades. São mil e uma possibilidades mesmo, pra que todos os momentos, Marisela Modas pode te vestir. Agora ou em qualquer estação. Venha conferir e não perca, porque os preços estão imperdíveis. Sabe por que eu sou feliz, gente? Eu chego aqui na Marisela, por exemplo, pra filmar. Olha o que eu escuto a dona Elza. Fala aí, dona Elza. Eu amo as suas. Ah, que delícia. Ela falou assim, eu adoro o programa da Cita. Adoro o programa da Cita. Não, é delícia isso? Obrigada. Quem é? Muito grande. É isso aí, gente. Felicidade total e pura. Música Música